Olá, meus amores! Hoje a vovó está trazendo para vocês esse sabão Maravigold, que a vovó batizou de sabão natalino. Gente, eu tentei aqui fazer um vermelho, só que vocês sabem que eu não sou muito boa com as cores. E aí ele ficou meio rosado, mas não deixa de estar potente, fazendo uma mega espuma que você vai ver no final do vídeo, tá bom? E ele é um sabão que serve para você lavar louça, lavar roupa, lavar banheiro. Ele é multiuso, só que com ele você não vai precisar usar muitos ingredientes, não. Nem gastar demais para fazer essa multiplicação. Então, eu fiz essa barra aqui, que dá para você cortar ela e fazer várias barrinhas. Como eu disse para vocês, eu tentei fazer uma corzinha aqui, diferente, mas não deu muito certo, porque eu não sou muito boa com cores, tá? Fugi da escola, gente. Então, amores, se vocês estão gostando dessa receita, eu peço para vocês aí que curtam, comentem aqui embaixo. O que vocês acharam? Vocês estão gostando do canal? Estão gostando das nossas receitas? Deixe a sua dica aqui embaixo de uma receita que você quer ver a vovó fazer aqui no canal, tá bom? Se você tiver uma receita também e quiser passar para a vovó esperta fazer aqui, deixa aqui embaixo. Ou então, entra no nosso grupo no Telegram ou no WhatsApp e manda para a vovó esperta com o seu nome, que eu vou fazer a receita e vou te dar os créditos, tá bom? Bom, amores, então é isso. Eu peço a você aí que não pule o comercial, porque são os comerciais que nos ajudam aqui patrocinando as nossas receitas, tá? É com os comerciais que nós compramos os nossos materiais. Espero que vocês gostem e sem mais delongas, bora lá para a nossa receita? Bom, amores, para dar início a nossa receita, nós vamos precisar de quatro barras de sabão. Eu tenho uma barra de sabão vermelha, tá? Da IP. Eu tenho uma barra de sabão de coco, também da IP. Eu tenho uma barra de sabão azul, pode ser da IP, minuano ou assim. E tenho uma verde. Para dar início, você tem que cortar esse sabãozinho, ralar como você quiser. Colocar cada sabão em uma vasilha e colocar nesse sabão, em cada um deles, 500 ml de água. 500 ml de água no vermelho. 500 ml de água no de coco. 500 ml de água no azul. 500 ml de água no verde. Bom, colocando a água, nós vamos deixar de molho esse sabão por umas três a quatro horas. E depois vamos dissolver no fogo, tá gente? Olha, então eu vou parar esse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Vou deixar o nosso sabão aqui de molho. E depois que ele tiver mais espaço de dissolver, eu vou levar ao fogo. Vou dissolver, já vou trazer ele dissolvido, para que a gente coloque nas forminhas. E veja como vai ficar esse sabão natalino, maravilhoso, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Bom, amores, estamos de volta a dissolver todo o sabão, tá? Ele ficou bem grosso, porque 500 ml de água, né? Bem pouquinho. Mas a gente vai usar agora 50 ml de álcool, para cada um do sabão que nós derretemos. Eu aqui, eu coloquei 200 ml e eu vou medir nesse copinho medidor aqui, 50 ml. Vou colocar primeiro no branco, colocando e mexendo. E aí, pessoal, olha, ele tem que baixar um pouquinho a temperatura. Enquanto esse branco baixa a temperatura, que ele ainda está bem quente, eu vou pegar esse aqui, que era o vermelho, que era para estar vermelho, mas ele está rosa. Olha como é que ele está. E aí, eu vou colocar nele um corante, o que é opcional. Você vai usar se você quiser. Eu uso o xadrez, mas se você não quiser colocar corante, não precisa, tá bom? Eu vou colocar porque eu quero ele bem vermelhinho. E aí, como eu ainda vou colocar o álcool, eu acredito que ele vai ficar bem vermelhinho depois que eu colocar o álcool. Então, coloquei o corante e vou colocar os 50 ml de álcool aqui, para poder ajudar a dissolver o corante. Colocando e misturando. É normal ele dar uma raliada depois que você coloca o álcool, tá? Não se preocupem. Vou botar aqui para ele baixar a temperatura. De vez em quando, eu dou uma mexida aqui no branco. Agora, eu vou para o azul. Olha aqui, ó. Esse azul, gente, eu dissolvi ele no micro-ondas. Vocês acreditam? Olha. No micro-ondas. E eu vou colocar umas gotinhas de corante azul, porque eu também quero ver esse azul bem azul. E vou colocar 50 ml de álcool. E agora, o verde, que também foi para o micro-ondas e ficou bem grosso. Olha só. Um gel, né? E agora, me sobrou aqui, vou bater, 50 ml de álcool, que eu vou colocar nesse verde. Colocando e misturando. Prontinho. Tudo misturado. Vamos colocar nas forminhas. Eu vou começar por essas forminhas aqui, porque eu quero fazer uma grada aqui, uma gracinha, né? Vamos ver se eu consigo fazer uma gracinha aqui, de um sabão colorido. Mas um colorido não separado, mas unido. Colocando o branco, para ser a base. Opa! Puxou bem. Puxar ele para cá. Vou borrifar álcool. Bom, agora eu vou fazer aqui. Só que aqui... Deixa eu ver aqui que está. Isso vai vir. Essa é uma forminha de silicone. Serve para você fazer comida, fazer bolo, fazer qualquer coisa. Eu uso para fazer sabão, tá? Eu vou colocar o nosso sabão aqui, o branco primeiro. Vou colocar ele todo. Pronto. Aí eu vou borrifar aqui o álcool. Não quero nem que fique com muita espuma. Tá? Nessa minha experiência. Tomara que fique bom, né, gente? E agora eu vou fazer um outro. Já que sobrou, né? Eu vou fazer outros. Só que agora... Eu vou fazer eles... Cada um de uma cor. Ó, verdinho. Vou botar aqui, ó. Para ficar bem fechadinho esse sabão. Vou botar outro aqui, verdinho. Rende bastante, gente. Agora eu vou pegar mais aqui. Vou colocar o vermelhinho. Que é ótimo. Vou dar uma raspada boa aqui nesse azul. Para a gente não perder nada. Porque ele já está envelhecendo, ó. Bom, vou borrifar álcool nesses aqui, que eu não quero que fique cheio de espuma. Bom, agora vamos esperar esse sabão endurecer. E depois que ele endurecer, a gente volta para mostrar o resultado final para vocês. Bom, amores, estamos de volta com a nossa receitinha de sabão multiplicado colorido natalino. Se ele não ficar vermelho, azul, rosa, verde, gente, não tem problema. O importante é que ele faz espuma e você pode usar para lavar louça, lavar roupa, para o que você quiser. Lembrando que ele não é um sabão super duro, porque ele é um sabão multiplicado. Eu deixo ele aqui. Depois que eu tirar das forminhas, eu deixo de um dia para o outro e embalo no plástico filme. Porque se não embalar, ele vai ressecar, murchar e ficar muito feio. Dito tudo isso, vamos tirar da forma os nossos maravilhosos sabões. Olha aqui, gente. Essa forminha, ela é muito boa, porque sai fácil. E a barra fica enorme. Olha como é que ficou o nosso sabão, tá? Ficou com umas coresinha. Só não apareceu muito vermelho, mas está bonito. Eu achei super lindo. Aí aqui você pode cortar, tá? No tamanho que você quiser. Eu não vou cortar, gente, porque eu estou com dó de cortar o meu sabão, tá? Vocês que lutem aí e cortem os de vocês. Vou tirar aqui esses das vasilhinhas. Aqui é aquele restinho. E é o que nós vamos usar para fazer o nosso teste de espuma. Vamos fazer o teste aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Olha aqui, ó. Ó, não tem nada aqui, tá? Ó, vou molhar o nosso sabãozinho aqui. E vou passar aqui primeiro, né? Porque sempre fica umas espuminhas, embora esse aqui não tenha ficado. Olha que delícia. Ó. Hum, precisa marrão, né? Não precisa nem passar mais nada. Uma igual, ó. É uma bomba de espuma esse sabão sem soda, tá? Então, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau! Tchau!